No Vale do Mucuri, uma pessoa foi presa suspeita de tráfico de drogas por meio de uma ação policial, né? O caso foi registrado em Teoflotone. Quem traz essa informação é a Alessandra Garcia, que vai falar pra gente aqui sobre isso. Alessandra, por favor. Ô Nico, essa ação da polícia aí em Teoflotone foi no bairro Vila Esperança e foi ontem. Apreendeu quase uma centena de porções de vários entorpecentes. Crack, cocaína, maconha, comprimidos de extras e também aproximadamente mil reais em dinheiro. Como você bem disse, um homem foi encaminhado para a delegacia. Eu volto com você no estúdio. É, obrigado. Deixa a imagem aí, diretor. Obrigado, Alessandra. Aí, ó. Dinheiro é cédula de tudo que é tipo, né? Na outra ocorrência que mostrou tinha até a cédula de 200, né? Aí. Não, por que você está enfatizando a cédula? Não, porque algumas pessoas veem esse dinheiro aí e se iludem e criam uma fantasia na mente de que no morro se eu entrar por isso aí, especialmente quem é mais novo. Eu sou de periferia, rapaz. Eu sou criado no morro. É, ao contrário do que muita gente pensa, quase 100% do morro só tem gente honesta. É um ou outro que mexe com o treinado errado. Aí fica lá colocando pilha e falando, vem pra cá, faz isso, que você ganha isso. E aí quem é mais novo, meu amigo, começa a ver esse dinheirama aí, ó. Fala, vou entrar. Aí, faz uma vez. Não. Faz uma hora da pau aí, ó. Aí, ó. É preso pra responder pro tráfico de drogas. Todo enrolado. Fazer o quê? Mas eu tô dando conselho aqui não, viu, gente? Eu não dou conselho pra ninguém, não. Conselho de que for permitido vender conselho. Aí eu vou montar uma fábrica de conselho. Aí vai ser só conselho bom. Mas é, faz o Pix. Chegou o Pix, o conselho chega na hora. Conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? E não dava.